Vamos fazer esse, a gente já está aqui e depois a gente vai defender um cara. O melhor para usar aqui é bomba né. Opa, ele está ali dentro. É esse aqui. Um já foi, outro já vai rodar aqui agora. Fechou? Beleza, defendi o aliado. Rapieira é um casaco né. Acho difícil dele ser melhor do que o que eu tenho, mas depois eu dou uma olhada. Ah, meu objetivo já está aqui do lado já, que beleza. Remédio cheio. Só bomba de fumaça que eu gastei uma né. Bomba cereja cheia também. Vamos lá, se for lá do outro lado não tem problema não. Tem só dois caras em vermelho ali, mas a gente dá um jeito neles. Não é não, é aqui mesmo. O ferreiro caramba, essa dificuldade aqui é cabulosa hein. Mas vamos né, tem que fazer. 31 de março de 1791. Encontre Germain. Tem um sino ali, tem que tomar cuidado com isso. Tem um sino ali, tem que tomar cuidado com isso. Calma rapaz, eu vou lutar. Ai caramba. Bomba, isso. Nossa tem muito aqui hein. Eles chamaram a cavalaria. Vai vai vai. Eles são espertos, não ficam muito perto de mim não. Bora. Ai tem uns caras aqui me ajudando. Não é bem ajuda né. Eu vou ter que matar todos na verdade. Calma, agora falta o azul aqui ó. Caraca, tem muita gente. E você é só finalizar. Foi a sequência que eu mais matei gente até agora. Claro que eu vou. Eu preciso de bomba de fumaça. Eu gastei todas. Eu poderia comprar, mas se eu conseguir desses caras aqui é melhor. Vamos lá. Encontre portas arrombadas 0 de 4. Brutos ensandecidos 0 de 2. Ih, vai ter uns caras brutos. Maluco. Até agora ninguém me deu uma bomba de fumaça hein. Vamos lá. Eu quero bomba de fumaça. Duas. Duas é melhor do que nenhuma. Quatro. Quatro é melhor do que duas. Aprendendo matemática hein. Hotel de Ville. Aqui é dificuldade nível 2, mas a missão é dificuldade nível 3 né. Acho que é pela quantidade de inimigos. Já estão desaparecendo. Não, não, não. Desce daí caramba. Os inimigos já estão desaparecendo já. Eu não sei se eu matei todos, mas eu sei que uma grande parte deles já foi embora. Ah, o cara pulou pra cá velho. Que viagem. Vamos lá, saqueando. Tem uns caras lá em cima. Os atiradores de elite, sniper. Opa. Eu já vou... Ah, mais inimigos. Aê. Ele demora muito pra finalizar o cara. Cadê o cara? Fugiu. Isso aqui é amigo. Isso é que é amigo hein. Esses brothers tudo aqui. Passando mal. Ah não. A arma não. A gente pode vir aqui de outra forma. Ih caramba. Quebrou a coluna aí ó. Não sei como que ele fez nisso não. Parecia com esse boneco de ventríloco. Aqui eu já saqueei. Bomba, beleza. Você entrou na área restrita. Eu já tava nela amigo. Pode ficar tranquilo que aqui é tudo controlado. Pronto. Vamos pegar esse daqui de cima. Tem um aqui. Vocês vão fazer o que? Vocês vão fazer nada. Opa, rifle não. É por isso que a dificuldade é alta. Sempre tem muito deles. Ah, mas eles estão no andar de baixo. Ah, eu acho que eles acabaram de me mostrar onde é que tem uma escadinha. Tá, vou pegar o camarada do rifle. Vai, velho. Ele não quer ir. Agora eu vou pegar o outro ali do outro lado. Sobe aí, caramba. Isso. Pronto. Aí quando você faz o assassinato por cima ele te dá mais pontos. Eu vou ter que chegar junto naqueles caras ali. Não vai ter jeito não. Era você que tava com a pistola ou era você? Bom, seja quem for. Tem outro ali. Tem outro ali. Mas ele tá só olhando. De dentro da janela. Por enquanto não fez nada. Tem que arrombar quatro portas. Pegar os brutos ensandecidos. Vou logo pegar esse aqui. Ah, não. É melhor ir por dentro mesmo. Estou aqui há três semanas. E nunca ouviu se eles acertaram. Está aqui há três semanas, né? Estes lá estão muito longe. Estes aqui vão alertar um ao outro. Chegou rápido, mas a morrer rápido também. Tá bom, foi. Já já alguém vai vir por aqui e vai achar os caras. Calma, eu quero finalizar pelo menos primeiro todos eles. Não, eles ali do outro lado não tem como me ver aqui não. Agora que eu vou chegar junto. Pronto. Ainda tem mais dois ou três, né? Talvez. antes de ir nessa porta aí. Deixa eu ver. Dá para arrombar? Vai ser aquele esquema lá, né? Ah, mas pelo menos esse aqui é mais tranquilo. Caramba. Ah, velho. Qual é? Aí, foi. Só tinha uma mesmo? Ah, é uma porta que dá para nada. Ah, tá. Tem um negócio aqui, ó. Colecionável. Você já desbloqueou. Tá, então essa porta era só para esse colecionável. Pelo menos foi uma porta de quatro, né? O ideal seria eu detonar as quatro. Ah, errei. Eu nem sei quantas gasosas eu tenho. Foram duas de quatro. Obrigado por assistir.